Olá pessoal, tudo bem com você? Muita animação porque hoje é dia de dinâmica, dinâmica É, vamos falar sobre pecado, uma dinâmica super fácil e simples pra você ir dar na sua célula presencial Você vai precisar apenas de um biscoito, de um pacote de biscoito Oreo, tá bom? Mas antes só quero me apresentar, me dá um tempo, este eu vou me apresentar rapidinho Este é o canal Dinâmica Quebra Gelo pra você dar na sua célula, no seu grupo de jovens Mas também temos pregação, devocional, tem notícias do mundo e sinais do final dos tempos Meu irmão, quero te pedir pra você se inscrever, deixar o seu like, é muito importante Estamos chegando, chegamos já aos 30 mil inscritos, muito obrigada de coração Vamos falar sobre pecado, mas só vai rodar a vinheta e já já eu tô voltando Roda a vinheta aí Bom pessoal, então como eu disse, vamos falar sobre pecado na dinâmica de hoje Você vai precisar de biscoito Oreo e você vai falar assim que o tema é pecado ou o pecado te engana Na verdade tem mais a ver o pecado te engana porque vamos tipo que dá uma enganadinha nos participantes É o seguinte, por que o biscoito Oreo? Porque o biscoito Oreo ele tem o recheio branco E aí, neste recheio, você lide antes, vai preparar na sua casa tudo direitinho os biscoitos Você coloca tudo no guaranapo direitinho, separadinho, tudo com muita higiene, organização E no meio desses biscoitos você vai colocar sal Você vai colocar sal Olha, é branco, tá vendo? Então assim, não vai dar pra perceber Você coloca sal E como eu disse, tudo com muita higiene na preparação Se você puder colocar até uma lua, né? Pra você preparar, senão não vai fazer igual eu tô fazendo aqui, né? Coloca com o guaranapo tudo direitinho, viu meu irmão? E é o seguinte, você vai entregar esses biscoitos pra cada um dos participantes E vai falar assim, não comem ainda, só comem quando eu mandar E aí, eles vão ficar super animados Porque esse biscoito, venhamos e convenhamos É uma delícia Pode ser que algum ou outro não goste, mas vai ser difícil, né? É muito gostoso esse biscoito Então, você vai falar assim Quando eu mandar, vocês podem comer Trouxe pra vocês E aí, todo mundo recebeu o biscoito Você vai dizer Bom pessoal, agora podem comer o biscoito que eu trouxe pra vocês E eles vão comer E aí você vai observar a reação de cada um deles, meu irmão Com sal Não é bom O biscoito é uma delícia, mas com sal Eles vão, porque não tá esperando, né? Aqui eu comendo e eu já tô esperando Então eu sei que o sabor já não vai ficar assim muito agradável Mas eles não estão esperando que vai ter sal dentro do biscoito Então a reação deles com certeza vai ser Nem Bom, e aí quando eles comerem Vão assustar, vai ver que tem algo estranho Ô líder, capricha no sal, tá bom? E aí você vai falar com eles Estudar a palavra que está escrito em 1 João 1,6 Que diz o seguinte Se dizemos que estamos unidos com Deus E ao mesmo tempo estamos vivendo na escuridão Então estamos mentindo com palavras e ações E aí você vai começar a ministrar na vida deles, né? Que as trevas não andam com a luz O pecado ele nos engana O pecado ele vem Pra nos enganar Porque muitos dele parece que é agradável Muitos deles parece que são bons Não é verdade? É, né? É Muitas atitudes que fazemos Que está contra a vontade do Senhor Que está desagradando a Deus Aos nossos olhos parecem ser agradáveis Por exemplo A pessoa que bebe Ela bebe pra se satisfazer Ela bebe pra ficar feliz Então ela acha que está tudo muito maravilhoso Ela fica alegre Ela ri Ela canta E assim Parece que está muito agradável E assim é o pecado A pessoa que usa droga é a mesma coisa Ela usa por quê? Pra ficar alegre Feliz Entre aspas Porque sabemos que é ilusão Sabemos que é mentira Então assim é o pecado nas nossas vidas Ele vem Mas ele nos engana Parece por algum momento Parece até que pode ser agradável Mas não é Então como se diz aqui no versículo 6 Se dizemos que estamos unindo com Deus Ao mesmo tempo vivemos na escuridão Estamos mentindo com palavras e ações Isso é mentira Mentira Porque venhamos viver uma vida verdadeira Diante do Senhor Porque antes de mentir pra Deus Você está mentindo pra você mesmo Você está mentindo pra você mesmo Então Porque venhamos viver uma vida verdadeiramente Sabe Diante do Senhor Buscando a Deus Buscando a santidade no Senhor Porque sabemos que Tudo que o pecado nos oferece Pode ser Às vezes por algum momento Parecer agradável Mas no fundo Meu irmão É ilusão Porque a verdadeira alegria A verdadeira felicidade Só encontramos na presença do Senhor Só encontramos na presença de Deus Amém? Bom Então é essa dinâmica Dá pra ministrar muita coisa Bem legal Dá pra fazer algo muito divertido Aí na cela Tá bom meu irmão? Então é essa dinâmica Se você não conhecia o canal Caiu aqui de paraquera Agora já conhece Quero te convidar A se inscrever Me ajudar A levar A palavra de Deus Sabe Eu creio Que vidas são alcançadas Mas aí você para E se pergunta Ah mas Vidas ser alcançadas Através de dinâmicas Sim eu creio Eu creio Que através dessas dinâmicas O Senhor Ele usa cada líder Ele usa cada pessoa Que se coloca aí Na disposição Para ser usada Por Deus E que o Senhor Através das dinâmicas Alcança os líderes Alcança os discípulos E assim Vidas são libertas Eu creio Eu creio Para a honra e glória Do Senhor Amém Bom Então muito obrigada De coração Pela sua presença Participação aqui no canal Um beijo enorme Shalom